Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu vou começar aqui relacionando muitos dos assuntos que nós temos para discutir nesse vídeo. São vários, porque como você sabe, o país está em ebulição e, consequentemente, o nosso Estado também. Primeiro de tudo, essa questão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que foi revelada pelo site Antagonista através da revista Cruzoé. Eu gostaria também de falar sobre a votação da bancada piauiense no tocante à questão da CPI, da Lava Toga. E ainda sobre um outro fato muito interessante que faz parte do nosso conteúdo permanente, que é a liberdade de imprensa. Um perseguidor, quanto mais, de jornalistas na mesa de honra de uma solenidade destinada a comemorar a liberdade de imprensa no Piauí. fatos que só mesmo acontecem no Estado do Piauí. Bom, eu queria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações aí no nosso sininho, para receber publicações de vídeos futuros, tá bom? Fique ligado. Podemos começar, então, por essa questão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ex-advogado-geral da União, ex-advogado do PT, ex-advogado do Zé Dirceu, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que hoje ocupa o cargo mais importante da magistratura nacional. De acordo com o site O Antagonista e com a revista Cruzoé, que publicou uma matéria, e inclusive essa matéria faz parte da edição desta semana da revista, o codinome do ministro aparece nas planilhas da empreiteira Odebrecht no caso dessas investigações de corrupção que acontecem no âmbito das gestões do PT, de Lula e Dilma. Os repórteres Rodrigo Rangel e Matheus Coutinho tiveram acesso exclusivo, de acordo com a informação da revista, a uma notícia que chegou às mãos da Lava Jato. Marcelo Odebrecht revelou a investigadores o codinome que usava para se referir ao ministro José Dias Toffoli, presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, na empreiteira. A reportagem, claro, apresenta uma série de documentos, documentos da própria empreiteira, documentos que foram apresentados pelo empresário Marcelo Odebrecht aos investigadores, detalhando, claro, o contexto em que o nome do presidente do Supremo foi mencionado nessa delação. Revela também o conteúdo da reportagem que as autoridades podem fazer uma série de ações a partir dessa informação. Quer dizer, que medidas podem ser adotadas com o presidente do Supremo, com essas informações obtidas na delação de Marcelo Odebrecht? A matéria é bem elucidativa. O período em que, supostamente, o ministro teria recebido benefícios ilegais da empreiteira se refere àquele em que a Odebrecht participou de leilões para construir hidrelétricas ao longo do rio Madeira. E ele chefiou a Advocacia Geral da União, mais ou menos ali pelo ano de 2007. Evidentemente que não faz parte desse momento em que ele chefia o Supremo Tribunal Federal. Mas é evidente que, se ficar comprovada essa delação, há o comprometimento da mais alta autoridade do mundo jurídico do país. E isso é muito preocupante. As próprias autoridades do Ministério Público Federal ainda não sabem que rumo devem dar a essa questão que envolve a pessoa do presidente do Supremo. Mas já sabem que essa questão das hidrelétricas precisa realmente ser revista. Bom, um outro assunto que nós gostaríamos de abordar também nesse vídeo diz respeito à questão da Lava Toga. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi votado para que a investigação sobre o poder judiciário, principalmente sobre o Supremo Tribunal Federal, não tivesse andamento no Senado. Muita gente critica o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ah, mas o Davi Alcolumbre prometeu uma nova política, uma mudança de rumos na composição das ações do Senado. Mas ele não pode, não é o rei Davi Alcolumbre, é o presidente do Senado. O Senado é uma casa de leis, faz parte de uma instituição republicana. O presidente tem que cumprir a rotina e a hierarquia, a rotina legal e a hierarquia de poderes do Senado. Ele tem que encaminhar para os setores competentes. Quais são esses setores? São as comissões do Senado, no caso a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica a legalidade. Após um parecer emitido pelo corpo jurídico da comissão, ele é submetido à votação dos seus componentes, que são políticos, são os senadores. E, lógico, muitos deles votam pela questão emocional, tira totalmente a questão de razão. Eles têm que ver se há constitucionalidade, ou seja, se a lei, se o projeto tem legalidade, se tem valença, vamos usar aqui um termo, se tem valença legal. Se tem, então pode ir ao plenário para ser votado. Se não, claro, vai arquivado. No caso, eles entendem que a CPI da Lava Jato não deveria ser levada à votação, muito embora o corpo jurídico da casa tenha entendido que, sim, o projeto é legal, os ministros e o próprio Poder Judiciário pode, sim, ser investigado pelo Senado, que o Senado tem a competência para investigar. Mas os senadores entenderam que não. E, lamentavelmente, votaram pelo arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga, que pretende investigar tribunais superiores, não apenas o Supremo. Quer dizer, por 19 votos a 7. Os senadores que integram essa comissão do colegiado mais importante da casa entenderam que a investigação não deve ter andamento. Agora, eu queria aqui citar para os senhores, nossos espectadores aqui no canal Tony Rodrigues, além da notícia, os senadores que votaram... Vamos ver aqui quem são eles, tá? Eu estou aqui com a relação, que votaram pelo arquivamento. Eu começo logo pelo eminente senador Ciro Nogueira, que, inclusive, saiu um vídeo essa semana, divulgado, nosso senador Ciro Nogueira, aqui nosso do Piauí, nosso porquê do Piauí. Então, ele votou, é o segundo da lista. Acho que eles fizeram aqui... Começa com o José Maranhão, do MDB da Paraíba, depois Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Eu não entendo por que é que o senador Ciro Nogueira não quer que a Lava Jato tenha continuidade, ou seja, seja implantada a CPI. A Lava Jato da Toga. Em seguida, o senador Tasso Gereissati, lamentável postura, não é? Uma decepção, vergonhoso realmente. O PSDB é um partido que hoje tem inúmeras pessoas implicadas em procedimentos investigatórios. Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, Everton, do PDT do Maranhão, Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Claro, o PT não poderia jamais votar a favor desse caso, desse Humberto Costa, principalmente. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, Renan Calheiros, MDB de Alagoas. Olha o Renan de novo aí. Por que será que o Renan não quer que a Lava Toga tenha continuidade? Será que é por motivos republicanos? Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, Márcio Lamentável, postura do presidente Bolsonaro, inclusive, em colocar esse sujeito como seu líder no Senado, Márcio Bittar, do MDB do Acre, José Serra, do PSDB de São Paulo, outra postura lamentável, quer dizer, personagens de destaque na República Brasileira, votando contra uma investigação que seria boa, não é? Seria interessante para mostrar e separar o joio do trigo. Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, Paulo Rocha, do PT do Pará e Nelsinho Trade, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Agora, os que votaram pela continuidade da investigação, da CPI. Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, o senador Espiridião Amin, disse, quando foi candidato, que é um homem livre, é um homem que tem a tranquilidade de votar sempre em consonância com os seus ideais. E pela demonstração que dá, realmente, tudo indica que sim. Aqui tem um outro senador aqui, eu nunca tinha ouvido falar, mas aqui, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, Juíza Selma, do PSL do Mato Grosso, Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, que é um senador de grande destaque na legislatura atual, Fabiano Contarato, da Rede, do Espírito Santo, Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, e Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que é o proponente deste projeto da criação da CPI da Lava Toga. Então, vocês ficaram sabendo aí, realmente, os detalhes dessa conjuntura. Com relação à questão do perseguidor de jornalistas, já chegando quase no finalzinho aqui do nosso vídeo, o coordenador de comunicação do Estado do Piauí, sentado à mesa de honra dos trabalhos da Assembleia Legislativa, na comemoração que se fez sobre o Dia do Jornalista. Ele foi lá como representante da comunicação do Estado. Mas todo mundo sabe que a comunicação do Estado do Piauí hoje se presta muito mais a distribuir dinheiro para as empresas de comunicação, a praticamente sustentar as empresas de comunicação, as grandes empresas de comunicação do Estado, e, em troca disso, receber delas o silêncio. E, mais ainda, em retirar de circulação os profissionais de imprensa que, de um modo ou de outro, poderiam levar informações verídicas, informações independentes para a sociedade, como vinham fazendo, e muitos já foram perseguidos, processados. Basta ver informações, são públicas nos portais do Poder Judiciário, das instâncias do Poder Judiciário, quem são esses jornalistas que foram processados, perseguidos, demitidos e retirados do ar, retirados de circulação em função da ação deste perseguidor, quanto mais de jornalistas. Eu gostaria também de citar o fato de que, recentemente, houve o caso de um desses aí, que trabalha numa das emissoras de TV a serviço do governo do Estado, quando ele estava, supostamente, cobrindo um dos eventos de protesto contra o governo na área de saúde. E foi flagrado por uma das câmeras, me parece que numa situação de... supostamente, ninguém pode dizer se ele estava de coluio com os manifestantes, mas para o perseguidor, quanto mais de jornalistas, ele estaria de coluio com os manifestantes. Ele foi chamado, foi chamado ao gabinete para se explicar. Essa é, sem nenhuma dúvida, uma postura lamentável para quem deveria representar um poder. Porque quando você vai para o poder, o poder deve oferecer a segurança jurídica da população. Ele não deve, primeiro, tomar partido e representar um partido. E, principalmente, representar de forma tirânica a mão de ferro contra a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que é o que acontece. Principalmente numa data como esta, do dia em que se comemorou. Por isso que, realmente, não vale a pena se comemorar no Brasil esses dias. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, dia da independência do Brasil, dia da independência disso e aquilo outro. Não existe isso de fato e de direito. Pode haver até uma data marcada no calendário das comemorações cívicas. Mas, primeiro de tudo, é preciso que haja na população a capacidade de compreender quem são estas pessoas que, supostamente, representam as instituições, o que é que elas fazem, de fato, para entendermos a gravidade do que elas estão a verdadeiramente representar. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e receba informações de vídeos futuros. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado. Valeu.